Já começamos o segundo jogo do campeonato Santa Cruz da Vila Pernambuco e Botafogo da Paraíba Como tinha falado pessoal, agora a gente vai estar totalmente ao vivo Totalmente ao vivo aqui, mostrando sempre os jogos das 3h30 A gente fazendo ao vivo Daqui a pouco está conosco aqui A gente fez aqui um convite especial A garotinha Arquêmia, falar um pouquinho aqui das ideias do futebol Para a gente não ficar sozinho Início do primeiro tempo Hoje nublado, hoje aqui o campo de Serra do Mel Daquele jeito, mostrar um pouquinho para vocês Olha o torcedor Gente aqui Bora Netinho, bora Netinho Ao vivo viu Netinho, ao vivo aí viu Show, bora César Bora meu filho Campo lotado, está lotado aí E vamos para o jogo, vamos para o jogo Tudo pode acontecer nessa partida Lembrando que qualquer empate vai para os pênaltis Aqui é valendo vaga, aqui as quartas de finais Anailson vai metendo ali Chega Paulo ali, segura Paulo que é um dos grandes jogadores aqui de Serra do Mel ali Fazendo história na nossa cidade Ali Vitor já vai colocando a bola Vem chegando Rafael Rafael já dominou Já teve o toque ali Severo Se Severo meter ali para a Anailson Pode dar uma jogada perigosa Vem jogando Saiu com o bolo e tudo E como falei galerinha Como falei Já já a gente tem aqui As palavras De Arquêmia Ela que é apaixonada pelo futebol E a gente vai saltar aqui uma palhinha com ela Primeiramente já agradecendo ali Os nossos patrocinadores A gente vai Aqui falando Durante aqui Toda a programação Agradecer ali a CM Calçados Milha História Jaque Variedades Perfumaria e Acessório Frantisca Variedades Os vereadores Benigno Moura Ozaí de Cordeiro O vice-prefeito Moab Soares E o comercial ali Moraes Aqui pouco mais aqui Dos quatro minutos E nesse momento galera Eu vou aqui pedir aqui Arquêmia Por favor Arquêmia Se apresente Fale aí Você que é apaixonado Pelo futebol Amador Fale um pouquinho Do que esperar Essa partida aqui Entre Santa Cruz E o Botafogo Ali da Paraíba Boa tarde Jackson E a todo mundo Que está assistindo O que todos Vieram prestigiar Aqui é uma partida Muito truncada Porque são dois Tentos que jogam Muito perto Então é uma partida Muito brigada Onde os dois Querem ganhar Ninguém quer sair aqui Com a derrota Então vai ser um jogo Muito brigada Muito bom de assistir Jackson Pois é Palavras de Arquêmia Já vou agradecendo Você Arquêmia Por aceitar o convite A gente que faz Esse trabalho Amador Mas que é gratificante E dizer aí A galera que está Do outro lado Que de vez em quando Ela vai estar aqui Soltando aqui Uma palhinha Valeu Arquêmia Zero a zero Mas já tem ali Bola parada ali Lance perigoso Ali o garotinho Anayuso ali Já sai para a bola Vamos esperar Que o árbitro Ali ainda não autorizou Jogada perigosa Vem o lance Agora sim está valendo Anayuso para a bola Já jogou ali na confusão Vai sair no pau E chegou ali Pegou seguro O cara nunca vai parar De jogar Esse aí tem história Dando um adendo Não é chave Jackson Paulo tem 60 anos Então Pula igual Isso mesmo Isso mesmo Nunca vi Só lembrando Arquêmia aí É parente aqui Do grande Paulo Ali Conhece ele ali Muito velho Até o momento Ainda não chega Aliás A equipe Com muito lance De perigo De perigo Vitor ali já vai tirando Ali Da área Severo tocou E Vitor ali Chuta para fora O Zagueiro da Pernambuco Sempre muito ligado Né Jackson Isso mesmo Então assim Fica muito difícil Bular a defesa deles Isso mesmo Essa aqui entende Viu Lembrando que ela está aí Se preparando Para vir Para os campos de futebol Mas como árbitra Está fazendo um curso Não é assim Arquêmia? Isso já É um cursozinho aí Para vir trabalhar em casa Pois é Para você ver Como é a paixão aí Da jovem Arquêmia Não vai jogar Mas vai estar sempre próximo Do futebol E o jogador Que é Rafael Esse aí é veloz Já saiu Já tocou Mas não tocou bem Jogador Caneca ali Já domina Já vai tocando ali Para o seu volante Severo Severo já vira Virou mal Fez a jogada Você anda né Mas eu Como é como é Se a bola for para dentro É gol Estou cedo ali Eric Ali já está cantando O que pode ser gol E é lance perigoso O sete aqui Jogador Joetson ali Junto com Peu Quem vai bater nessa bola Eles sabem que pode ser bola perigosa Lá vai Peu Chuto ali Para frente Ali não teve perigo Zero a zero galera Zero a zero aqui é o jogo Valendo vagas Quartas de finais Lança ali com o Romário O Romário ali já segurou um pouco Já soltou ali com a camisa da Ideone Já recebeu a pressão A marcação ali Como a Arquemia falou Duas equipes Que marcam muito Já tocou ali Pelo ali Já colocou para frente Aproveitando aqui Para agradecer A galera que está aí Nos assistindo ali Venício Breno Bernardo Luana O jogador que é Alex Ali já está passando Ali já tocou Em Romário Esse aí consegue a proteger Jogou em cima da marcação E o árbitro ali vai marcando Não sei se foi falta Se foi Arremesso lateral O jogo começou E as equipes ali Ainda conhecendo ali Como atacar Arquemia Enquanto o jogo Aqui está um pouco frio Você acha que essas equipes Estão preparadas ali Para ir para outra fase Já que é uma fase Vamos dizer De gente grande Jackson Todos nós sabemos Que o futebol é um processo Então A partir do momento Que você passa De fase para fase Você se prepara De uma forma diferente Você fica ainda mais preparado É igual Um jogador novo Ele entra nesse campeonato Para pegar a perna Então Para subir de nível Então Acontece a mesma coisa Com as equipes Então é isso aí Eu acho que As palavras de Arquemia Sem dúvida Eu confirmo Porque o futebol Precisa Arquemia De ter jogo Para ter experiência Trabalho Jackson Muito trabalho Até porque Uma competição Desse nível Não é fácil É muita equipe Qualificada São muitos jogadores De fora Muitos jogadores Experientes Diferentes Uns velocistas Outros mais habilidosos Então É um trabalho Grado Mútuo Onde você pode E deve Sempre estar trabalhando Sempre estar buscando Subir de nível Pois é E aí Botafogo ali Já vai para o ataque Olha lá O Camisa 7 Que vai chegando O Severo Quase Que perde ali O tempo Arquemia Me ajuda Como é o nome Lá O Camisa 7 Arquemia Joébson 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 É Tive que pegar Aqui o reforço Porque os jogadores A gente não consegue O nome de todos Aproveitando Aproveitando Para mandar um alô Lá para Netinho Netinho Que está lá na Vila Pernambuco Para Cadiz Também que está nos assistindo Valeu Netinho Vem 0x0 Para o jogo Romário fez o desvio Se Rafael chegar A bola passou por cima Quase Quase Que Rafael Ali faz o domínio Mas Peu Ali Não deu Agora Viu Peu O Peu Agora ali Bateu muito forte Na bola Lembrando Que Arquemia Também é fotógrafo Viu Vocês aí Que estão em casa Precisou de uma foto Procura Arquemia Que é profissional A gente percebe Que as equipes Ainda estão tímidas Com medo Talvez De deixar espaço É duas equipes Que gostam muito De marcar Houve lá Uma pancata Ali Eu acho que o árbitro Viu E marcou Jogador Fael Não é? Isso Jogador Fael Ali fazendo a falta Pessoal Lembrando Oitavas De finais O jogo É E a gente Já tem aí Três equipes Classificadas Vila Minas Gerais Vila São Paulo E A pouco instante A Paraná Conseguiu a vaga Alisson Ali Com a camisa metade de olho, tá de olho, já já ela vai falar ali o ponto forte ali do Botafogo hein, lá vem o lance ali com Deone, já jogou ali na fez o lance de bicicleta e não deu certo aí o jogador que é Peu faz o lance bonito, faz o drible e chuta pra frente, ali na marcação jogador que é Renato, já tá no domínio já jogou nas costas ali do zagueiro Vitor ali Severo ali faz o domínio, já tocou com seu lateral Alex domina e consegue ali a posse de bola Campeonato Municipal de Serra do El organização, prefeito Josivan Bibiano patrocinadores do todo na área, Mil Histórias, Semi Calçado, Jaque Variedades, Perfumaria e Acessório Frantisca, Variedades e os vereadores Benigno Moura e Onzaide Gordeiro também fechando aqui o nosso time de patrocinadores o vice-prefeito Moab Soares e o comercial Morais vai haver uma jogada ali com Rafael, já perdeu o lance, o Atro ia marcar a falta, não marcou porque tinha posse de bola já foi perdendo, puxa Romário, já tocou Severo ajeitou, tocou em Deone, vai bater puxou, Romário não bateu e o Atro ali marca a mão toque de mão ali no baixinho Romário Arquema, o que o Botafogo ali precisa para conseguir ali chegar ali no gol ali do time do Santa Cruz até o momento a gente percebe uma equipe aí tímida no ataque isso, Jaque, eu já ia falar que a equipe do Zaparaíba está muito tímida parece que não conseguiu acordar ainda para o jogo então eles tem que ser mais árduos na hora de atacar pois é, isso é o que a gente está vendo do jogo, hein vocês também podem opinar pessoal, podem dar opinião a gente aceita aí as opiniões dos internautas agradecendo ali a Lívia Brito ali da Vila Pernambuco Carlos Gilson Cleiton Wesley eu acho que é o sobrinho de Mulico, né o Cleiton Cleiton é agregado da família pois é não chega a ser sobrinho não, mas é agregado da família novinho ainda, pegando experiência, pegando perna acho que ele está com uns 16 anos ainda já é o primeiro municipal, então já é o primeiro municipal muito novo e muito bom para a evolução dele como jogador, como ser humano porque a gente aprende muito, Jaque isso mesmo, isso mesmo agradecendo ali a Douglas Praes ele é goleiro aqui de Serra do Mel já passou por aqui Francisco, Leandro Leandro ali da Vila Bahia, hein Juciana, Juciana desculpe, Juciara o Matheus, não sei se é o Matheus ali que organiza os campeonatos, mas valeu Matheus não, não, é meu primo ah, o cabeleireiro é? não, o Matheus é do Ardo vai chegando o Naldo poderia ser um golaço mas estava impedido ali o veterano do Naldo ali mostrou que se deixar ali, ele vai fazer ainda tem categoria, né amor, apesar da idade é verdade a experiência conta muito a idade e a rodagem que o jogador já teve isso mesmo, hein Alex ali, o jogador ali que veio reforçar ali o time da Pernambuco ali da reforma ali do Tocantins e me admira porque Alex é um jogador muito caseiro então eu achava que ele iria ficar pela equipe do Tocantins, mas verdade, ali a equipe do Tocantins sempre joga junto, né isso jogador Fael ali já vai tocando camisa 13 passa pra mim, Arquem camisa 13 13 ou é 18? o grandão lá, o 13 é 13? é João Pedro João Pedro João Pedro não é da Serra João Pedro é da Serra é da Serra? é da Serra, só que muito mal aproveitado por não treinar também com muita frequência jogou o Sub-21 primeiro campeonato dele foi o Sub-21 então o João Pedro é novo o João Pedro no caso é novo é isso aí pessoal aqui a garotinha aqui passando aí com clareza, hein detalhe, hein Arquem detalhe mesmo não conhecia o jogador e você aí nos ajuda bola parada ali pra Vila o Botafogo da Vila para aí olha o perigo tira o Wesley ali né que já vai chegando já pode tocar com Deone foi o que ele fez já matou já tocou em Severo tem que ser jogo rápido Severo ali faz o drible já chutou ali em cima ali da equipe do Botafogo Ana Ilso consegue o toque já tocou pra Rafael Rafael não domina essa jogada ali é perigosa jogo truncado jogo marcado já chegou Ronaldo esse aí é veterano chegou mais ali o Renato Renato jogador ali da Vila Ceará ali defendendo a Vila Paraíba Deone já marcou ali o baixinho Romário já bola de pé em pé chegou Deone e o Arthur viu falta valeu Paulinho Paulinho ali também ali está na tela do Tonário ali assistindo de casa Raoni Marcelo Davi Andrade os caras estão chegando ali estão gostando do jogo hein tomara que saia gol porque jogo sem gol não vale muito viu Arquemia tomara que saia gol com certeza viu Amor mas a emoção do jogo é o gol né que todo mundo sabe Romário ali duas vezes Romário ali já deixa a bola bater na mão e o juiz ali está de olho jogador o Capio ali já meteu para frente já joga ali de cabeça bola vai chegando ali talvez nos pés do baixinho Romário o árbitro ali viu se não foi ali uma cotovelada mas bateu de frente e atingiu ali o baixinho chuteira nova não vai dar nada para isso aí você pede a autorização para voltar Amor quando você for vir ao ar mais uma bola parada vem lance perigoso será que saiu primeiro a bola já vai chegando quem chega quem chega a defesa quem chega o ataque a defesa chegou e tirou Leona ali não acertou o toque o veterano ali Naldo ali já conduz já meteu em branquinho branquinho fez jogada perigosa ali Vitor Vitor muito seguro Arquemia eu analisando o time da Pernambuco vi que até o momento o Vitor é o melhor jogador da equipe pernambucana durante a competição você viu um jogador diferente? não Jackson ele é muito atento nas bolas por trabalhar na defesa durante o jogo então ele realmente tem que ser atento só que ele está cumprindo bem o papel dentro de campo isso mesmo lá vem ali a Vila Paraíba não deu certo e o jogador quer neca ali já vai tocando já chegou em Deone Deone já fez o lance individual já vai levando a bola será que vai dar contra-ataque já meteu ali Rafael jogada pode sair perigo vem chegando o jogador para a área fez o cruzamento ao desvio quase quase ele de onde chega treito treito a bola sai aqui tu bota o lateral na bola sai porra meu irmão bota a culé que caralho porra na bola sai aqui tu bota aqui na bola sai Arquema interessante Arquema que os times de Serra do Mel eles utilizaram pouco os jogadores do Sub-21 pouquíssimas equipes você vê que levou ali os jogadores né isso também até porque eles procuraram jogadores de alto nível porque sabe o nível elevado que tem essa competição então poucas as equipes foram elas que pegaram ali recrutaram os meninos ali do Sub-21 pois é mas graças a Deus aí a equipe ali do Valentes se não me engano foi uma das equipes que abriu portas é a equipe que geralmente mais pega assim o jogador Sub-21 para trazer para dentro do campeonato a Brasília também que já saiu também trouxe muita muita galera jovem muita galera jovem mesmo pois é como a Arquema falou esse campeonato é de alto nível mesmo viu galera aqui vem jogadores de diversas regiões e aí deixa as coisas aí mais complicadas ali para os jovens e o jogador que é severo já vai chegando ali na atuação do campo de ataque será que ele faz a jogada individual não fez a marcação já chegou já botou para frente jogador já fez a proteção já tocou jogador já fez o drible em cima de Alex Alex já ficou para trás que jogada vai chegando na área e ajeitou mal Arquema me ajuda o set é quem Joébson Joébson pessoal não é fácil não a gente está sem a relação vamos mesmo quase no bambu viu é Joébson onde todas as partidas que ele veio pelo time da Paraíba fez uma partida esplendosa muito talentosa e que veio direto em Porto Nome você sabe também já que tem muita oportunidade no campeonato então meio que os times daqui também recrutam muitos jogadores de lá é verdade é verdade que é Gleicinha Gleicinha se eu não me engano é da Vila Maranhão o bom é que é ao vivo pessoal o bom é que é ao vivo vem todos os improvisos a gente é que vai ficando se divertindo né Arquemio tem as caras e bocas é verdade você vê a demora ali para bater o lateral o árbitro deixando ali o jogo ficar parado o que que aconteceu ali eu agora fiquei perdido Arquemio não vi se foi falta não vi se ele marcou falta para Paraíba também não sei você que é um jogador caído já está com mais uns dois minutos a bola não saiu do lugar eu acho que é o João Pedro eu estava de chão eu estou vendo ele no meio do campo é o João Pedro que está caído acho que é câimbra falta de costume falta de treino é verdade o João Pedro é o jogador que você falou o novo né isso então é isso aí pessoal está parado ali o jogo o árbitro pedindo ali que alguém vá lá para ajudar e vamos aqui vamos aqui falando um pouquinho aí do campeonato já tem quatro equipes já classificadas para as quartas de finais desde da fase de grupo e hoje falta apenas esse jogo aqui para sair mais uma classificada e formar oito equipes não é assim Arquemia? isso para formar as quartas de finais do campeonato pois é tudo já está se resumindo vai ficando aqueles jogadores aqueles times casca grossa com certeza aí as próximas fases vem mais chumbo grosso hein? com certeza Jackson agora a pegada vai ficar mais forte viu? campeonato chegando ao fim quartas de finais fica só quem realmente merece e quem mereceu chegar até as quartas então é muito jogo de cachorro grande como dizem né? briga de gigantes verdade mesmo verdade viu? eu só eu só não eu só não não elogio aquela equipe quando se classifica Arquemia quando tem uma ajuda do Arthur aí sim mas o resto tudo que aquela equipe faz é porque tem todo o mérito da equipe isso mesmo agora a bola já está rolando ali Deone ali no meio de campo já veio ali tocando com Jana Ilson Jana Ilson ali já pode tocar no seu lateral esquerdo que é Neca Neca dominou e já tocou com a Ana Ilson Ana Ilson jogador veloz já recebeu ali de Deone já vem com Neca bola ali tá saindo ali de passe em passe se vier cruzamento Rafael é bom de cabeça chegou ali vai fazer é o gol gol de Romário o baixinho ali chega na área e abre o placar ali pro Santa Cruz agora o Santa Cruz um Botafogo zero e aí Arquemia vai falando aí desse golaço ali jogada ali trabalhada contra-ataque rápido rápido como a gente falou como a gente fez no começo da live no começo do jogo que é o ponto forte da equipe do Santa Cruz e a criação também vem muito do toque de bola quando você joga subindo você tem que ter mais controle da bola então você tem que tocar a bola porque se você der balão ela não vai então a jogada foi muito bem trabalhada e o gol muito bem merecido porque a equipe construiu isso aí pessoal só um detalhe passou aqui o jogador viu só um detalhe o que a Arquemia falou vocês que não são do Serra do Mel é porque esse campo ele tem aqui um formato onde a Arquemia de um lado o vento ajuda muito né e do outro ele para mais a bola então quando a Arquemia falou que tem que ir tocado é justamente porque a equipe está jogando ali contra o vento e todo mundo sabe que contra o vento a bola não vai você pode chutar rodar balão de todo jeito ela não vai você tem que jogar com ela no pé ela pertinho de você quando você joga subindo que é como a gente fala aqui subindo ela está bem mais próximo do jogador então fica mais fácil trabalhar a bola quando se joga a favor do vento é mais bola parada o vento ajuda muito na questão da bola parada mas quando é uma equipe que não toca muito a bola quando joga a favor do vento não ajuda tanto porque ela não tem tanto controle da bola isso mesmo aí são palavras aí experiência de Arquemia que já praticamente nasceu aqui nos campos de futebol de Serra do Mel agora vamos para o jogo que Renato já vai metendo ali na frente será que o jogador ali do Botafogo pega a bola ali o bandeirinha ali já deu ali tiro de meta agradecendo ali a galera ali que está nos assistindo garotinho sabe quem está aqui já conosco aqui garotinho o Raylan esse aqui também não gosta de futebol não ele ama viu o Raylan valeu Raylan você está conosco ali eu estou na área já lhe gravou meu amigo fui vou passando aqui Jefferson está conosco Márcia Viana Alain Anderson Rodrigues Alcides esse aí também é da hora valeu Alcides 1 a 0 Santa Cruz Alcides vai chegando ali o Botafogo vai chegando o Vitor ali dando chuto para cima continua ali na área de perigo agora o Nayus ali já pode ali fazer uma jogada mais para frente foi o que ele fez vai tocando com o Alex já vai metendo ali para frente pio ali bota para fora ali não quer saber de nada já vai deixando ali a bola ali longe da sua área já se você ver que o meio campo do Santa Cruz ele sempre procura Rafael para alçar essas bolas porque é um cara que tem velocidade tem habilidade e quando chega de frente para o gol ele não quer saber ele é matador então sempre ali o meio de campo do Santa Cruz vem procurando ele para alçar a bola pois é Alain já falei aí 1 a 0 é o jogo 1 a 0 e o Santa Cruz abriu o placar ali com o baixinho Romário mais uma vez aqui agradecer a você Arquemia que aceitou o convite para a gente ficar aqui batendo um papo assistindo direto aqui da tela do todo na área acredito que os próximos jogos ainda vai ser ferventes eu também acredito como a gente já frisou é briga de cachorro grande chegou nas quartas quem mereceu time muito qualificado então todo mundo espera jogo bom quem vem assistir a gente que fica aqui fazendo transmissão que fica nas fotos que fica na organização pois é vamos que vamos que o Botafogo ali já ia para o ataque mas não deu Vitor ali sempre bem ali posicionado ali sempre chegando ali primeiro do que os atacantes viu Arquemia ele é muito bem ali na posição ele sempre bem atento Jackson é importante na posição dele porque qualquer vacilo é perigo de gol e o Baixinho Romário ali fez a proteção mas chegou ali a marcação Fael vai trazendo a bola ali no meio de dois segurou Arthur viu falta um adendo aí no time da da Paraíba já a falta que Matheus faz Matheus Perdomanho faz muita falta na hora de dar o suporte ao atacante porque o meio de campo serve também para isso para dar o suporte ao atacante a bola não chega no atacante se o meio de campo não trabalhar então Matheus faz muita falta na tenda para verdade Matheus é um craque Matheus ele sempre que joga ele seja em campo seja em quadro o cara é bom lá vem ali a bola vai ali na área da Vila Pernambuco já vai chegando ali Alex já vai fazendo o domínio já pode tocar na frente foi o que ele fez Anaílson ali já pegou a bola fez uma embaixadinha perdeu o lance mais severo ali corrige jogador Vitor ali já despachou é jogada de velocidade chega ali a defesa com o Branco só na bola ali a jogada dura já deixou ali Ronaldo Branco já está para receber já recebeu e o Arthur parou ali o jogo ali para atender o jogador literalmente Jackson só na bola mas eu acho que foi mais o mau jeito que ele caiu aparenta ter sido a forma como ele bateu no chão e mais jogada leal jogada leal precisou aproveitar aproveitar e para agradecer os nossos patrocinadores eu estou na área que sempre tem uma equipe que nos ajuda e agradecer ali a Semi Calçados Milha História Jaque Variedades Perfumaria e Acessório Frantisca Variedades agradecer também os vereadores ali Benigno Moura Rosair de Cordeiro o vice-prefeito Moab Soares e o comercial Moraes e também agradecer Arquemia viu Arquemia que está dando hoje uma força a gente está fazendo o que gosta não é Jackson a gente faz o que gosta a gente nem nem vê a hora passar nem percebe é verdade é verdade a gente vem aqui e já fica já lembrando do próximo final de semana olha ali o desvio vai chegando o goleiro opa o lance ali três jogadores três jogadores todos os três ali se machucaram olha não tinha visto isso ainda Arquemia no jogo todos os três ali se bateram Gilson Gilson Ei Gil Gilson Amor você tem que pegar uma cordinha e ficar puxando na mão dele Joga uma pedra joga uma pedra pessoal ali foi ali foi um acidente ali de percurso mas que a gente viu que três jogadores ali se tocaram como é o nome desse jogador Arquemia vem chegando Cleiton Cleiton sub-16 Cleiton é um dos poucos jogadores do sub-20 que jogou também jogou sub-20 o jogador jogador vai começando o jogo e você não entra porque o bandeirinho ali ainda não se tocou que você e o mesário que foi chamado aí parou no caminho corre lá corre lá jogador vai pra lá senão você vai ficar aí rapaz tanto naldo que nem Wesley sentiu Arquemia vou falar aqui um pouquinho do jogador Wesley dele que nesse campeonato ele não vinha bem ele falhou aqui bastante mas a Pernambuco aí tem que agradecer porque foi pelas mãos deles que a Pernambuco chegou nessa fase em várias questões decisivas de jogos eu já prestei atenção assim que ele fez belas defesas vão te salvar uma delas é contra a Piauí aquele chutaço de Andriê que pegou na veia e ele foi buscar logo lembro 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 daquele lance ali foi o lance que talvez levou a Pernambuco mesmo pra fase saiu o 11 do 5 saiu o 11 do 5 o 11 do 5 o 11 do 5 você manda ele sair o jogador depois só entra não Amor é 6 jogadores que entram 6 6 e 3 paradas você vai jogar o que? ele já teve que mexer duas vezes eu percebi eu percebi que as equipes não usam isso principalmente no horário ali que é o horário quente com certeza que é o pra utilizar o máximo possível porque o desgaste é grande pessoal o jogo já voltou a gente aqui tava num bate-papo aqui extra mas o jogo ali já está ali já está corrido hein lembrando Arquema você viu ali a substituição quem entrou ali do Botafogo? se eu não me engano já o nome dele é João Paulo eu não tenho muito conhecimento eu nunca vi ele jogando assim nunca vi ele saindo muito pra jogar em questão de campeonato porque eu acompanho todos mas se eu não me engano o nome dele é João Paulo na verdade eu não tô nem vendo ele é o jogo tá todo lá pro outro lado do campo a gente não consegue eu não tenho ele aqui pelo meio e aí e aí e aí depois tchau e aí Bobó 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 pois é oh Tonara aqui já pegou informação sabe alguém com Pitoco hein Pitoco Pitoco diz que o zagueiro é Bobó E aí eu tava sem falar o nome dele Justamente pela dúvida, viu Arquemio Já vem Janaílson ali pra frente Já vai chegando na bola Continua com ela Já vai te soltando ali em Deone Deone faz a jogada individual O árbitro disse que foi tudo normal Janaílson na marcação Já chegou ali Janaílson Fica ali no chão O jogador ali da Paraíba João Epson João Epson ali Se levantou ali, já tá tudo bem com ele Será? Chega Vito Muito sério ali na jogada Ali bota pra esse canteio Arquemio 18 Ricardo Ricardo Tenho certeza que daqui pra terminar o jogo Eu já tô sabendo aí do nome da galera Vai, vai, vai Vai, vem ali esse canteio Ali o ato já autorizou Vai chegando na área Colocou ali pra fora Peu E apita aí o primeiro tempo Galerinha vamos aqui dar um intervalo aqui Mas a gente volta já já Com o segundo tempo Fui Lai Fui A A A A A A Obrigado.